11 horas e 36 minutinhos, estamos de volta, estamos ansiosos pela sua ligação, pode ligar e participar do programa da comunidade, está aqui, nós somos todo ouvidos, tá? Não se preocupem. Olha só minha gente, vamos falar um pouquinho de carnaval? Amanhã é uma das bandas mais tradicionais de Manaus, a Bica, sai as ruas, foi as ruas, amanhã sai as ruas e ontem foi fazer o esquenta. Gente, foi um show, foi muita gente, milhões de foliões, a gente vai ver agora como é que foi esse esquenta da banda da Bica. O som do trompete anuncia a chegada do carnaval. A alegria toma conta dos foliões. A festa que reúne crianças, adultos e idosos é uma herança deixada pelo português Armando Soares e os clientes da época. A gente aqui do lado tinha a faculdade de filosofia, de pedagogia, tinha o tribunal de justiça aqui do lado e o bar era um reduto de filósofos, de políticos, de advogados e eles iniciaram essa brincadeira. E mesmo com esse clima de festa e descontração, isso foi só o esquenta da banda. A banda que começou há 28 anos já virou tradição e mesmo no último ensaio antes da festa, o bar fica pequeno para tanta gente. O jeito é ocupar uma das principais ruas do centro da cidade. A rua 10 de julho, que fica em frente ao bar, foi tomada pelas pessoas. Mas é assim todo ano. Vamos ser felizes na Bica. A gente está preparando essa festa com muito carinho para o povo da cidade de Manaus. Baixinhas de carnaval, samba, enredo e o frevo serão algumas das atrações. Show de bola. Cris, rapidinho, separa para mim a imagem daquela família com a criancinha lá pulando, que carnaval é uma festa legal, é uma festa que é para a gente se divertir. O que fica ruim no carnaval são as más intenções, é o pessoal que está querendo brigar, a pessoa que está querendo fazer confusão. A gente traz aqui a imagem de uma família com a criança lá também pulando, já entrando no ritmo do carnaval, a mãe com refrigerante na mão, olha lá, olha a criança aí, se divertindo. Um só bebe, o outro está tomando uma bebida que não tem álcool, que é o da vez para poder dirigir. Então tudo isso a gente precisa ter essa consciência no carnaval. Ninguém está querendo que o pessoal fique em casa, trancadinho, esperando o carnaval passar para não acontecer nada de ruim, não. A gente quer que as pessoas brinquem e brinquem com consciência, consciência de todo jeito, consciência aí ambiental, consciência social, que é para passar o carnaval, que acontece todo ano, sem nada de ruim para ninguém, né? E quando a gente fala de consciência social, óbvio que a gente tem que trazer a nossa secretária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Humano, Gorete Garcia Ribeiro, que vai falar sobre como é que está esse planejamento nesse período de carnaval, principalmente com relação às crianças e adolescentes. Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia, Márcia, é um prazer estar aqui com vocês e falando de um tema que é tão, tão importante mesmo. Hoje é um lançamento de campanha, né? Hoje lançamos a campanha lá no Parque Cidade da Criança, vamos fazer um esquenta do nosso bloco. Eu estou até brincando, a gente está um pouco atrasado porque hoje a onda é banda, né? Então vai ser a nossa banda, que já é uma banda, já é um time, é um time que desde que a gente assumiu, o prefeito Arthur Virgílio assumiu a Prefeitura de Manaus, a gente coloca esse time, esse bloco na rua e defende com muito vigor, com muita convicção os direitos de crianças e adolescentes. E aí carnaval, para ser legal, para ser um carnaval do bem, né? E você ser um folhão do bem, é isso, é observar os direitos de crianças e adolescentes. combater, sobretudo, a exploração sexual, infantil e juvenil e combater o trabalho infantil, que também é crime e que ocorre muito, infelizmente. E que a gente conversou aqui, eu confesso que a minha postura com relação às crianças nos nossos sinais aí mudou bastante e a gente precisa trazer essa consciência realmente para as pessoas. Como é que serão promovidas essas ações? Como é que serão essas ações aí de conscientização, tanto da questão de combate à exploração sexual de criança e adolescente, quanto do trabalho infantil, nesse período agora? De maneira geral, nossos abordadores sociais, psicólogos, nossos assistentes sociais, essa categoria, esses trabalhadores da assistência e dos direitos humanos, e a nossa secretaria não poderia jamais, a Prefeitura de Manaus se posiciona assim com muita clareza sobre isso, A nossa equipe engajada, e eu quero agradecer nesse momento esse engajamento, esse amor que se tem por essa causa, 90 pessoas só da nossa secretaria, nesse grande bloco de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, se espalham por vários eventos e todos os eventos conhecidos e apoiados pela Prefeitura de Manaus. Nós vamos estar na Banda da Bica, na Banda da Dispusora, no Carnaboy, em todas as áreas de concentração, muitas ruas se organizam de forma voluntária, de forma espontânea, também estaremos muito atentos. Temos equipes de abordagem circulando pela cidade, nos nossos, espero que vãs, né? Antes era a Kombi, a Kombi está saindo de linha, mas já prestou muitos serviços às nossas crianças. Em relação ao trabalho infantil, temos já uma nova abordagem, uma nova visão sobre isso. Não adianta abordar aquela criança e junto dessa campanha, e eu queria ter a liberdade de lhe oferecer uma camiseta linda do nosso bloco, né? Está aqui a camisa. Eu acho que essa é a do Amaral. Eu acho que essa aqui está mais o seu número. Mas a do Amaral vai chegar, ele vai receber, que ele sempre recebe todas, viu, minha gente? Está aqui a camisa, olha aqui, que a gente sempre recebe. Adoro quando ela vê que a gente ganha cada camisa espetacular, fazer nosso cooper, participar e também propagar essa ideia, né? Sim, sempre. Essa camiseta aí a gente procura sempre fazer uma coisa muito atraente, né? Nosso brasão aqui do bloco, que uma hora ele é time, quando se trata de evento esportivo, outra hora ele é bloco, como é agora. E olha, a secretária Goretti, ela tem um cuidado, né? Um cuidado tão grande com tudo, que a gente sempre vê uma coisinha diferente da camisa dela. Está cortadinha a laser, a gola, quer dizer, é uma preocupação de dar esse cuidado para as pessoas que estão aí participando e também ter esse gosto de vestir a camisa. A gente tem um carinho e quer divulgar, mas a nossa equipe precisa de conforto, né? De uma camisa gostosa, de um cardápio bonito, porque um cardápio gostoso também, bem equilibrado, né? Porque o carnaval é pauleira, né? É pauleira. Agora, muito importante sim, agradecer o trabalho do engajamento, a Larissa Leixo lá tocando todo esse projeto, toda a secretaria envolvida, dos motoristas que precisam estar atentos e todos eles são, de certa forma, abordadores sociais, todos eles vestem efetivamente essa camisa, até as cozinheiras das nossas cozinhas comunitárias que produzem as refeições para as nossas equipes que vão para a rua. Então, é um olhar que tem que ser de todos nós, não pode ser só meu, só seu, e eu sei da sua convicção, da sua responsabilidade com o social. Mas é preciso ser de cada cidadão. Está escrito no ECA, está escrito na Constituição. Garantir os direitos de crianças e adolescentes é dever da sociedade, do Estado, da família, pela ordem, todos nós temos obrigação. Então, cada um de nós tem um papel a fazer. Nós pais, nós mães, nós irmãos, parentes, vizinhos, tem que falar com todo mundo. Quando se trata disso... Pois é, essa seria também uma das minhas dúvidas. Como é que a gente se envolve? A gente que está de fora da secretaria de assistência social, como é que a gente pode participar também, também ser um colaborador? Porque eu sempre digo aqui que a minha mãe sempre dizia para mim quando eu era criança e tudo, e diz até hoje que não presta da conta de todo mundo. E o que é que não presta? Exploração sexual infantil, abusos contra as mulheres, tudo isso não presta. Então, a gente precisa se envolver também e se meter. Como é que a gente faz? Como é que a população faz para se envolver nessa causa e denunciar e tomar todas as providências a fim de proteger essas pessoas? Veja só, nós temos um disco de denúncias da Prefeitura de Manaus que funciona dentro do SAICA, o Serviço de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente, que é, digamos assim, a base de onde saem todas as equipes quando das situações de emergência. Dentro de uma campanha, toda a base fica mesmo na nossa sede, lá na Semarge, Avenida Ayrão com a Ferreira Pena. É um tem que ser um porto seguro para quem tem direito violado, para quem quer denunciar e como você falou, e eu quero que o Mário Marinho registre também qual é a frase, Márcia, o que é... O que não presta da conta de todo mundo. O que não presta da conta de todo mundo. De fato, então é ir na Semarge, é discar 0800-092-6644 e também o 0800-092-1407. É só lembrar, o 0800 é 0800. Eu lembro quando alguém quer, como é que chama? Boca livre? É, desloga 0800. Depois é o 92, que é o nosso código de área, do nosso estado. E depois, 1407. 1407. Tem até a ver com essa coisa da idade do adolescente, né? Eu digo que para memorizar alguns números é melhor isso. Então, discar esse número, a qualquer momento ele vai ser atendido. Situações de trabalho infantil, situações de negligência paterna, que é bom lembrar. Você chamou muito bem a atenção para aquela mãezinha tomando refrigerante, enquanto o pai, possivelmente ali o pai, ou o namorado, companheiro, sei lá, tomava uma cerveja, não sei. Mas a verdade é, gente, existe uma coisa que a publicidade coloca como obrigatório, beba com moderação. Mas beba sempre com moderação. Porque beber sem moderação significa negligenciar seu filho, se pôr em situação de risco, se pôr em situação de vulnerabilidade, de repente propiciar uma situação que vai mudar para sempre a vida de uma criança, de um adolescente. O Arthur costuma dizer que as marcas, as do corpo, elas são dolorosíssimas. E há lesões, sim, e a gente sabe, dentro do SAVs, dentro dos serviços que identificam as situações de violação de abuso sexual de crianças e adolescentes, elas são, muitas vezes, de realmente não sair do corpo. Mas as da alma, isso é que o Arthur fala, elas jamais saem. Elas podem ser minimizadas, elas podem ser um pouco amenizadas, suavizadas. Podem ter histórias de superação, mas elas ficam para sempre. E são vidas e momentos da vida que são cortados de uma forma dolorosa. Infâncias, adolescências roubadas e, às vezes, por uma negligência de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um responsável. Então, o responsável tem que ser, de fato, levar a sério essa palavra. Eu sou muito ligada na semântica. Ser responsável é ser responsável mesmo. E você é responsável perante a lei, você é responsável perante seus filhos, você é responsável perante qualquer criança e adolescente. E, aliás, Márcia, quando a gente põe o bloco na rua, a gente não fala só de criança e adolescente em trabalho infantil, em situação de abuso, em situação de vulnerabilidade e fragilidade. A gente fala da mulher, sim, que pode ser e o que não presta... É da conta de todo mundo. É da conta de todo mundo. E é boa a senhora ressalvar isso aqui, porque a senhora falou sobre a questão do bebo com moderação. Nós vamos trazer hoje aqui no programa da comunidade dois casos que envolvem uma mulher acabou morrendo, não foi isso, Ivan? Porque o marido chegou aí, se o mata, sei lá, o companheiro, bebeu muito e acabou matando sua esposa. E a outra, o outro caso, o homem também bebeu, também chegou em casa enciumado e marcou o rosto dela todo com faca. Cortou o rosto da mulher todo. Então, são dois casos que a gente traz que envolvem agressividade contra a mulher, agressão contra a mulher e envolvem o consumo de bebida alcoólica. Que é impressionante como as pessoas saem de si. Elas se desgovernam completamente quando bebem. Ou ficam mais corajosas, ou ficam mais covardes, mas perdem o centro do seu raciocínio e o centro da sua noção de sensatez. E isso é importante ser ressalvado também? Fundamental, fundamental. É agredir uma mulher, os direitos de uma mulher. Nossa, agora as mulheres precisam também aprender a se proteger. Aprender a... Se ver um marido já com essa situação, já com o consumo exagerado de bebida, sai e, por favor, mantenha o controle da situação. A gente sabe, beber é gostoso, vai... De certa forma, você vai perdendo a noção do quanto bebeu, a gente conhece. Mas é preciso que você se mantenha inteira, para que você possa, inclusive, se proteger no momento de agressão, de um companheiro, de um namorado, de alguém até que, de repente, de um monstro. Porque existem. Estão aí à solta, lamentavelmente. Hoje, às três e meia, é isso? Às três e meia, Parque Cidade da Criança, nosso time todo lá esperando você. Samba no pé, música do Edilson Santana também. E depois, toda a cidade vestida com esse envolvimento que a gente quer. Esse envolvimento. As praguinhas, as ventarolas. Tá tudo aqui, viu, minha gente? Você que tá aí vendo aí, tá vendo o convite de hoje, você às três e meia da tarde, a gente precisa ter essa consciência e ter essa participação. Se tiver que ir pra algum lugar, venha pra banda da Secretaria de Assistência Social, né? Venha pra banda daqui. É, a musiquinha diz, seja um folhão do bem. Vamos fazer um carnaval de paz, de responsabilidade, de respeito ao próximo, sobretudo de respeito à criança e ao adolescente, à mulher, ao idoso, a quem é mais frágil e que não vai conseguir se defender sozinho. Ok, muito obrigada, secretária. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Tô à disposição. Muito obrigada, a gente sabe disso. A gente vai falar agora sobre o desaparecimento de uma menor, é importante dizer isso também aqui, né? Que a gente vai acompanhar, porque a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, participar conosco pra tentar encontrá-la. É a Ádria Gouveia Magalhães, de 14 anos. Ela tá desaparecida desde a manhã de segunda-feira. Ela tava no bairro Santa Itelvina, junto com os familiares, morando aí, passando as férias, por volta de 20 dias aí com os pais na casa da avó dela. E ela acabou, a mãe acabou pedindo que ela fosse buscar uma encomenda em uma mercearia e desde então ela não voltou mais pra casa. Segundo informações do pai da menina, que disse, ou acabou pegando aí notícias com os vizinhos e com quem a viu próximo a esse mercadinho aí, ela teria recebido uma ligação e teria se deslocado com um mototaxista pro bairro Rio Piorini, e até agora não deu mais notícias. O caso foi registrado no 26º DIP. Você tá vendo a foto da Ádria aí na sua tela? Se você a viu, os vizinhos, de repente ela tá na casa de alguém, tá com medo de voltar pra casa porque tá com medo de levar ralho da família, né? Vamos lá, colabore. Ligue 991597566, 991018509. Evitem mais um número, 994095992. Colabore pra achar a Ádria, que a Ádria tá desaparecida desde a segunda-feira, ok? São 11 horas e 51 minutos, vamos trazer notícias de Batalhão Ambiental. Na noite de ontem, o Batalhão Ambiental apreendeu pescado ilegal dentro de uma balsa que estava no porto Sr. João Colônia Oliveira Machado, nesse porto lá na Colônia Oliveira Machado, viu, minha gente? Na embarcação aí, foram apreendidos quase 200 quilos de pirarucu seco, sem documentação. Seis tartarugas, sete tracajais e um iaçá. Os responsáveis identificados como José Ailton Fernandes, 37 anos, Adailton Cretude de Souza, 43, e Arli Charles da Silva, 37, foram encaminhados ao terceiro distrito integrado de polícia. É importante deixar claro que se não fosse o Batalhão Ambiental, se não fosse as nossas leis ambientais, nós acabaríamos com o meio ambiente, porque nós somos extremamente destrutivos. Olhe você com toda a legislação que existe, com o período de defesa, a gente não encontra a gente desobedecendo aí essa legislação e acaba trazendo essa confusão toda para o meio ambiente e maltratando os animais, colocando aos animais esse risco de extinção. Então essas leis todas existem para defender não só os animais, defender o nosso habitat. Imagine a gente conviver num mundo sem bicho, sem planta, sem nada disso. Isso a gente não pode conceber e nem pode permitir. Então é importante que nós tenhamos essa responsabilidade ambiental também. São 11 horas e 53 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audícia. Liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Eu vou aqui dar uma dica rapidinho, você que está aí, não saia daí não. Vem comigo aqui ouvir a dica, vem cá. Querem emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax? Agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam aí como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? O Lipomax Shake é prático. Vem assim, ó, em sachê. E já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos, esse aqui, e Lipomax Shake, ainda contém colágeno, substância que atua na pele combatendo a flacidez. Está esperando o quê? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Indício Angélica e Farmabem. 11 horas e 54 minutos, se domina. Último minuto, se domina, agora já era, se domina, que eu já entrei. 11 horas e 54, você que está aí do outro lado. Vamos lá, vamos voltar lá para os moradores do Ouro Veja, onde a Tatiana Sobreira está ouvindo a reclamação de um pessoal que está sem a ponte para atravessar. E mais, mostrando também todas as outras reclamações, inclusive de saúde, qualidade de vida, e trazendo para a gente tudo isso agora. Tatiana Sobreira, vamos lá, Tatiana Sobreira. É, Márcia, nós percebemos aqui que o problema não é somente com relação à estrutura da ponte. Mais de 20 crianças, cerca de 30 crianças e adolescentes moram também aqui nesse trecho. Agora você imagina, todo santo dia, para a criançada, que ainda não começou o ano letivo, mas para eles atravessarem isso aqui, sem falar à noite também. A gente percebe que a estrutura toda está ruindo. Toda situação daqui está difícil. As casas daqui do local, algumas pessoas já saíram daqui. Agora presta atenção, neste trecho aqui, essa casa que as pessoas estão ainda com entulhos aqui no local, Sidomi pode fazer a inversão e virar. Algumas pessoas já saíram daqui, todos querem mudar de vida. E a gente vai para a última casa daqui, volto a citar mais ou menos 20 casas de pessoas que moram aqui no BQS, próximo à Rua das Araras, aqui no bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Tudo bom, senhor? O senhor é o último morador. Seu nome? Meu filho, que é o último aqui, né? Meu nome é Egberto de Souza Pantolho. Seu Egberto, o seu filho mora aqui, né? Há quanto tempo vocês já moram aqui? Já com dois anos que moram. Vamos virar para cá, seu Egberto? Dois anos, né? E dois anos vocês convivem com isso aqui, assim, desse jeito? Quando chove, como é que fica? Alaga-se aqui tudo. Chega a entrar na casa de vocês? Quase. Não é isso que a gente fica limpando, né? Além de imóveis que estão abandonados e perdidos, também vocês perdem os móveis? Móveis que molham. Eu tenho isso que não pode molhar, né? E enche. Tem uns que não pode nem... A chuva chega mais ou menos aqui à altura aqui. Cobre isso aqui tudo. Isso aqui tudo aqui, olha, a gente vê aqui mais ou menos... Chega mais ou menos nisso aqui? Não, já chegou aqui e cobria a ponte. Já cobriu isso daqui, essa ponte toda, né? A gente já levantou mais por causa disso aqui. A água. O senhor fala que o senhor levantou mais aqui, é isso aqui. Colocou mais tábuas aqui na casa, na porta da casa, pra que não entrasse lá. É, pra que não chegasse a água. E essa estrutura aqui, de uma casa que tinha aqui, que foi derrubada, era uma casa também aqui? Era uma casa, aí já foi derrubada, aí o outro homem comprou e tá levantando. O que tem mais condições, faz assim, de alvenaria. Quando o senhor olha pra tudo isso daqui, como é que o senhor se sente, vendo seu filho morar? Uma tristeza. Mas vocês querem legalizar, querem pagar os impostos? Se tivesse que sair daqui, sairia? Sairia. Ia ser um lugar melhor. A gente sairia, sem problema nenhum. Ó, o bairro Ouro Verde já é um bairro antigo, né? Daqui da zona leste de Manaus. Mas a gente... Sidomi, pode andar mais um pouquinho, que eu vou querer ter acesso ali. Mas a gente percebe o quê, Márcia? Que nesse bairro... Obrigada, seu Egberto. Nesse bairro aqui, as famílias que moram no local, da dificuldade das crianças também de viverem aqui, o que eles querem é sair do local. A gente bem sabe que aqui foi motivo de invasão, mas o que você percebe, lá do outro lado, por trás dessa casa aqui, de alvenaria, fica a rua Araras. E nesse trecho aqui, onde passa o final do Igarapé, é onde estão essas 20 famílias. A gente percebe aqui o Igarapé, que escorre por aqui, e provavelmente a tubulação é esta aqui, que está toda entupida de lixo, que vem dos outros bairros para passar nesse trecho. O que eles pedem é que mude isso. Segundo eles, querem ser legalizados, pagar contas de água, luz e também todos os impostos que cabem de moradia. Mas, por enquanto, eles estão esperando. Há dois anos, a prefeitura passou no local, pelo menos para levantar e arrumar a ponte. Enquanto isso, o que eles querem também é sair daqui. Eu encerro minha participação, mas deixando bem claro. Telefone na tela, onde você pode entrar em contato conosco e a nossa equipe, ao vivo, vai aonde você estiver, tentar solucionar o seu problema. Eu fico por aqui, porque se a comunidade chamou, o agora chegou e balançando tudo. Te deixo na paz. Até semana que vem, Márcia. Tchau, tchau. Obrigada, Tatiana Sobreira. A gente mostra para você a situação de moradores que precisam de ajuda urgente. E não é porque eles estão morando em área de risco, não. É porque a cada minuto que eles vivem nessas condições aí, eles correm mais risco. Risco com relação à sua saúde, risco com relação à sua qualidade de vida, risco com relação a todo tipo de situação que eles estão submetidos. Risco a doenças. Como é que se faz um controle de ambiente, por exemplo, num local como esse, contra o mosquito Aedes aegypti? O mosquito da dengue? E agora, da chikungunya? Como é que se faz o controle de ambiente? Como é que essas pessoas conseguem olhar em cada ponto desses aí para ver se não tem um recipiente que fica com a água ali empossada e pode proliferar ali a larva do mosquito da dengue? Como é que faz? Quer dizer, é uma situação generalizada, é uma problemática, é uma problemática generalizada e que precisa ser atendida. Eles precisam ter acesso, eles precisam morar num local que tenha conforto, que tenha tranquilidade, que tenha o mínimo, o mínimo de condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida. E, infelizmente, elas não têm. Olha só o risco que elas estão sendo submetidas todos os dias, todas as horas. Como é que essas pessoas conseguem se locomover, ir para a sua escola, para os seus trabalhos, morando num local como esse? Chega, chega de qualquer jeito, porque tem que chegar, né? Chega porque não tem para onde correr. Tem que chegar. Então, como é que a gente traz aqui? Cobrando dos órgãos públicos, mantendo contato com as nossas secretarias para tentar trazer para eles todo esse atendimento. Não é só moradia, não é só um local melhor para viver, é questão de saúde pública também. Então, tudo isso a gente precisa resolver com essas pessoas aqui. São 12 horas em ponto. Meio-dia, você que está aí do outro lado pode participar conosco. 3307-3951-3307-3952. Vem aqui comigo, Carlinho. Vamos lá conversar com a Kellyzinha e com o Klingezinho. Está me prestando a sua voz hoje, né? É, deixa na saída, já te disse. Tá? Tu não vai esquecer, porque eu estou voltando atrás de ti. Como é que está aí a agenda de shows, pessoal? Está muito boa, graças a Deus. Mas a gente veio hoje especialmente para convidar você para participar dos festejos que o iShop em São José está comemorando aniversário, né? E a programação hoje começa com Célia Moreno. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem exposição de fantasias da Escola de Samba Grande Família até as 17 horas. A partir de meio-dia tem Roda de Samba também, você está convidado. De meio-dia até as 14 horas. E a partir das 19 horas, Kelly e Klinge. Então, a semana toda vai ser agitado para vocês, né? Agitado, graças a Deus. A partir das 7 horas até que horas? 7 horas da noite até que horas? Isso, 7 horas da noite. Até as 22 horas a gente está por lá. Até as 22 horas. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Klinge, porque o Klinge quase não falou comigo, né? É porque eu sou muito ruim de falar. Ainda mais que eu fico nervoso quando eu vejo mulher bonita, assim, é um negócio complexo. É mesmo? Olha só! Ele fica até meio gaiato, tá vendo? Ele fica até meio gaiato. De tímido não tem nada. Tá gaiatinho. E aí, como é fora o iShop, o que mais que vocês estão se organizando aí para se apresentar aí? Então, carnaval. Carnaval, semana que vem, a gente vai estar em Coari. Vamos fazer os três dias de carnaval em Coari. Então, a galera de Coari, um grande abraço aí. Estaremos aí com vocês, beleza? E a gente está sempre fazendo uns shoppings e, graças a Deus, está muito bacana. A gente está com uma agenda bem legal. Mas o canal mesmo do fim de semana é no iShop, sábado. É sábado a partir das sete horas, né? Isso, a partir das sete horas tem Kelly e Klinge. A gente faz um pouquinho de tudo. A gente também atende aos pedidos da galera. A gente faz uma mistura de vários ritmos. É bom assim. Você vai para lá e ainda canta junto e ainda pede música. Com certeza. Olha só que show de bola. Kelly e Klinge é assim. O público tem que participar, né? A gente faz o que o povo pede. Quem manda é o público, né? Quem manda são vocês. Então, vamos lá. Como aqui quem manda também são os convidados, quem está cantando, o que vocês vão cantar agora? Vamos fazer uma internacional agora? Isso. Kelly e Klinge. The Book is on the Table. Vamos lá, gente. International. Canta que é com vocês. Aparecimento da Academia Washington, Escola de Inglês. Sim, para sim. To shoot for the stars If you feel it's right Then wait for my heart If you feel like Can take me away And make it okay I swear I'll behave You wouldn't control So you waited I put on a show Now I'm making Yeah, you say I'm a kid My ego is big I don't give a shit And it goes like this Take me by the tongue And I know you And I know you Gives me to your drunk And I show you I want the morphs Like Jack I've got the morphs Like Jack I've got the morphs Like Jack I don't need to try to control You look into my eyes And I want you With the morphs Like Jack I've got the morphs Like Jack And I know you I don't want to know You want to know But make me smile Take control I want you Just for the night And if I share my secret Girl, I'll have to keep it Nobody else can see the hands So watch and learn I won't show you twice Cave the tone Baby, rub me right And if I share my secret Girl, I'll have to keep it Nobody else can see this And it goes like this Take me by the tongue And I know you Gives me to your drunk And I show you I want the morphs Like Jack I've got the morphs Like Jack I've got the morphs Like Jack I don't need to try to control You